Você está preparado para morrer muitas vezes, mesmo estando vivo? Apesar de estranho, é isso mesmo que você ouviu. O ser humano teme a morte, mas não percebe o quanto experimenta essa passagem aqui em vida. E normalmente nós não gostamos, tememos, mas tudo porque temos o hábito de gostar da estabilidade. Isso não tem a ver com a sensação de estar em paz ou de estar seguro. A morte nada mais é que o fim de um ciclo. A vida dizendo que algo acabou, mas também que a partir daquela memória ou daquela história, algo novo precisa nascer ali. O ser humano sofre com essas mortes que ele experimenta porque se apega, porque não se pergunta o que precisa corrigir. O sofrimento acaba quando você compreende que para cada morte ou um fim de ciclo, algo em você precisa ser ressignificado. E você cresce quando percebe que não precisa mais experimentar a vida da maneira que te ensinaram. Talvez essa forma que você aprendeu de se relacionar com a vida não seja boa para você. O que mudar a condução dessa história depende exclusivamente do seu desejo, da sua escolha. Quantas histórias desejamos reescrever, recomeçar? Essas mortes vão removendo as camadas de proteção que colocamos ao longo da vida. Escudos que nos blindam temporariamente porque não nos ajudam a despertar. Quando você se permite viver essas mortes em vida, quando olha para esses fins de ciclo, você assume sua força. A sua capacidade de não reter nenhum aprendizado e com isso sua consciência se expande. E quando isso acontece, os véus que te impediam de enxergar a essência das coisas começam a cair por terra. Suas células, seu eu superior e o universo estão esperando as novas instruções. Para onde você vai olhar? Onde você vai ficar preso? Na dor ou onde você quer chegar? No sofrimento ou na correção? Quando você abre mão do medo de se encarar, a vida te coloca em treinamento. E esse treinamento mostrará para você e para o universo se você ainda está focando só no resultado ou no processo de autodesenvolvimento. Por isso, quando toda a consciência da física começar a mudar, toda a sua verdade começa a te mostrar onde você precisa ir. E aí você vai me dizer, e o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar que você mudou, que você está estranho e que não é mais o mesmo. Isso é ótimo, porque só quem estiver disposto a te conhecer de novo, nesse novo ciclo de oportunidades, é que ficará com você. Quem não puder te olhar além dos julgamentos, deixe ir. Simples assim. Então não se desespere quando se deparar com um período de estagnação. Ao contrário, se pergunte o que precisa morrer aí dentro para ser terreno fértil para uma nova vida renascer. Não tema mais a crise. Ela é uma necessidade de mudança. A vida é a vida pedindo por um olhar amoroso, compreensivo e paciente, em cada processo que exigir a necessidade de cura. A vida cumpre a sua função exatamente nesse ir e vir. E na impermanência, você se conhece e cresce. Então, quando o medo de morrer em vida já não for mais o seu condutor, a dependência deixa de existir. E com isso, o medo de perder deixa de ser o lugar onde você coloca seu foco. Estar em paz com as flutuações e a renovação dos ciclos é o que permitirá que a sua vida flua com facilidade. Agora, o amor por você precisa ser maior do que nunca. Precisa sim ser maior que o seu medo de sofrer. E quando a sua postura mudar, você vai entender que nada mais é pedra. Porque agora, tudo é escada.